Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal e olha só, você tá aqui nesse canal, esse vídeo aqui no caso pra ver, conseguir seguidores de uma forma automática, né? Então eu vou mostrar pra você uma ferramenta que pode te ajudar aí de forma automática a conseguir mais seguidores e muito mais do que isso, ela tem muito mais funções, não para por aí, é muita função que tem nesta ferramenta, tá? Vai te ajudar demais, por isso já vai deixando teu like e se inscrevendo aqui no canal se você tem interesse em assunto sobre marketing digital, renda extra, inteligência artificial e muitas coisas interessantes que vão te ajudar aí no teu dia a dia, então te escreve aqui clicando no botãozinho vermelho logo abaixo e agora eu vou pra tela mostrar qual é essa ferramenta, como que você usa e quais são essas funções que ela tem e pode proporcionar pra te ajudar, vamos lá! Muito bem pessoal, estou aqui com a máquina aberta já, o Instagram Smart, tá? Então é uma ótima ferramenta, tá? Já tô com uma conta alugada pra alugar, é simples, tá? Pra baixar aqui, ó, você baixa aqui até aqui, ó, é um instalador normal que você dá dois cliques nele e já instala, bem tranquilo, é muito fácil e pra alugar, tá? Você diz aqui, ó, login, coloca tua conta, senha, coloca senha, clica aqui em login, pronto, ela já vai ser ativada aqui, tá? Então assim, olha as funções, primeiro eu vou falar das funções que ela tem aqui pra você já ver se vale a pena, link na descrição do vídeo da ferramenta pra quem tem interesse, preço promocional aqui no vídeo, tá? Pra quem tá vendo esse vídeo aqui, tem preço promocional, pessoal liberou pra mim aqui, pra colocar aí um desconto bacana aí, um link com cupom desconto bem interessante pra quem entrar aí aqui pelo vídeo, tá? Então vai ali embaixo, tá? E olha só, aqui, ó, a conta, tá? Né? Conta, gestão em conta e aqui, procurar por hashtag. Aqui você coloca a demora, né? Pra você não ter bloqueio porque toda e qualquer ferramenta, todas as ferramentas, todas as ferramentas que eu digo, não, toda e qualquer rede social pode ter bloqueio, sim. Ah, minha lá, o produto lá, o cara falou que não tem bloqueio, que é 100% que não tem bloqueio, não, tem. Toda e qualquer rede social tem bloqueio, por mais que você trabalhe certinho, por mais que você faça tudo de forma correta, a chance de ter bloqueio sempre vai existir, tá? Não dá pra você ir nessa onda não, tá? Então coloca ali, ó, 50, coloca do outro lado ali, ó, um 70, tempo, ô, 700 não precisa, 50, 70 é o tempo de segundos pra demorar, tá? Eu suponhamos que eu vou colocar aqui a hashtag que eu quero buscar aqui como contatos, tá? É sobre marketing digital, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre algumas ferramentas, algumas opções aqui pro vídeo não ficar comprido, porque se falar tudo, o vídeo vai uma hora, então, depois se você pegar a ferramenta, você vai testar uma por uma dessas ferramentas aqui, dessas funções, tá? Aqui no caso, eu quero conseguir 120 contatos de hashtag, tá? Aqui pra mim, com a hashtag marketing digital, tá? Então, clica em começar, seleciona uma conta, claro, selecionar uma conta, cadê? Aqui, ó, clica aqui, ó, marca a conta que eu quero, que é a minha conta, e agora, sim, ó, já tá começando a trabalhar aqui em verdinho, já tá trabalhando aqui, ó, tá? Então, vamos aguardar um pouquinho, tá? Tá demorando demais aqui, eu vou pausar isso aqui, eu vou botar aqui, ó, é, 5 e 7 segundos só, porque vai demorar demais aqueles 50, 70 segundos pra fazer, e como exemplo aqui no vídeo, eu quero que seja rápido, então, vamos fazer rapidinho aqui. Aqui, pessoal, já pegou um contato, ele vai buscando aqui, ó, ó, usuário, nome do usuário, nome completo, a verificação, telefone, e-mail, tá? Pega tudo, cara, pega tudo, tá? Deixa ele pegar mais um aqui, ó, pegou mais um e vai pegando, tá? Vamos parar aqui já, pro vídeo não ficar comprido. Então, aqui você vai buscando dados, contatos pela hashtag, tá? Então, mostrei aqui, então, aqui, ó, informação do usuário, então, aqui, você vai pegar, por exemplo, aqui, ó, tinha que ter salvado esses contatos aqui, ó, você pode importar aqui, os usuários que você salvou, por exemplo, esses aqui, ó, vou clicar em exportar aqui, e salvar aqui, ó, aqui vamos deixar o nome do usuário, nome, ó, nome completo, né? Isso aqui não precisa, telefone, tá? Exportar, clica em exportar aqui, ó, vou colocar aqui como teste, tá ok? Teste, opa, teste, insta, salvei, beleza, vamos supor que era uma lista grande aqui, deixamos, salvamos uma lista grande, então, a gente vem aqui agora, aqui, a importar, cadê aqui? Teste, insta, aqui, ó, já subi aqui, ó, a lista, aqui, então, eu poderia fazer o que aqui, ó, resultados, você coloca aqui o número de resultados aqui, e você vai colocar o que tu quer, né? Você quer ser só, ó, então, pessoal, aqui, ó, eu iria colocar aqui os dados, a lista de todos os contatos que eu busquei, né? Você vai colocar um delay aqui, um tempo de segundos para ele trabalhar, e aí ele vai te dar toda a lista, tudo separadinho aqui, esses dados que você precisa, tá? O nome completo, gênero, telefone, e-mail, tudo, que tu precisa aí, tá? Você pode extrair aqui, ó, extrair seguidores, tá? Então, aqui, ó, você pode extrair seguidores da conta aqui do teu perfil, tá? Então, você pode, ó, vou colocar aqui, ó, só como exemplo, um pouquinho aqui, ó, você pode colocar aqui uma conta, tá? No caso aqui, eu vou colocar aqui, tá? Colocar aí, e vamos lá, começar, aqui, ó, número válido, 10, só para começar aqui um teste, aqui, ó, aqui ele vai começar a pegar seguidores desse contato aqui, ele vai extrair seguidores, tá? Então, vai conseguir seguidores, nossa, já pegou um monte aqui, ó, um monte que eu digo, é, um montão, na verdade, né? Então, aqui você também pode exportar essa lista toda aqui, ó, pegou um monte de contato, tá? Então, já mostrei aqui para vocês, já pega aí os contatos, extrair seguindo quem tu segue, aqui você vai conseguir extrair quem tu segue, aqui é o mesmo procedimento, extrair por localização, pessoal, aqui, então, você vai extrair por localização, você coloca aqui a localização, a cidade, estado, onde que você quer que extraia os contatos, clique em começar, seleciona a conta, o mesmo procedimento que foi feito antes, tá? Engajamento de post, então, você vai encontrar aqui, você vai pegar o ID, tá? Eu só estou comentando isso, pessoal, mas aqui, aqui, para quem pegar e adquirir a ferramenta, tem vídeos que mostram como você fazer passo a passo cada função, tá? Como pegar contatos, como conseguir contatos por engajamento, como o auto-seguir, tá? Então, aqui eu vou falar rapidinho, porque o foco é conseguir seguidores, né? Então, a gente vai focar mais nesses aqui, auto-seguir, tá? Então, beleza. Então, esse procedimento aqui, esclarecido, vai ter vídeo para quem pegar e adquirir a ferramenta, tá? Então, aqui, pessoal, engajamento, como você falou, então, é o auto-seguir, é aqui que é o canal, para você conseguir seguidores, ó, vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui só 10 também, né? Para, né? Aqui, vamos já puxar a conta, e olha aqui, o tempo de demora, vou colocar 5 e 6, tá? Então, aqui, eu poderia subir, eu posso subir a lista aqui, ó, né? Aquela lista que a gente colocou ali, ó, tá? Aqui a lista, posso estar puxando toda uma lista aqui, e, ó, seguir auto, então, eu vou começar a seguir essas pessoas para que elas me sigam de novo, tá? Então, olha aqui, clica aqui, você vai começar a fazer o trabalho de seguir as pessoas, tá? A gente já está aqui, ó, começar, ó, começar a seguir usuário ID, usuário nome, tal, 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 aparece tudo aqui, tá? Então, você vai começar a seguir essas pessoas usando essa função aqui para seguir, tá? Então, é bem tranquilo aqui, ó, seguidor seguindo concluído, acabando, então, ele já vai para o próximo, tá? Aparece tudo escrito aqui no verdinho, tá, pessoal? Para quem tiver, depois aí, finalmente, vai testar, vai ver que está 100%. Tá, deixou para o próximo aqui, aí, pessoal, aí tem também aqui, ó, o auto seguir, tem o deixar de seguir, tu não quer mais seguir, coloca aqui também as pessoas que você não quer mais seguir, tem aqui, é, o extrair por post, né? Tem o post de usuário, também muito interessante, o auto comentário é para você fazer um auto comentário de forma automática, a ferramenta vai ficar comentando no post das pessoas para chamar atenção para que essas pessoas venham a seguir você, tá? Então, aqui o auto comentário, ou você vai colocar post nos últimos comentários comentários dessas pessoas, autoresposta é um bot, olha que legal, você aqui tem um chatbot que vai responder as pessoas de forma automática, então, você vai adicionar aqui, ó, tá? Aqui é o seletor, vai colocar a mensagem que é para responder as pessoas, ó, adiciona respostas automáticas, tá? Então, é tudo por aqui, vai ter vídeo, tem vídeo mostrando como que você faz aqui para criar um chatbot dentro do seu Instagram. Instância, então, aqui, tá vendo? Essa instância aqui é para você adicionar as contas, você pode adicionar quantas contas você quiser de Instagram aqui dentro da ferramenta, então, tá? É multilogin, você pode adicionar quantas quiser. Então, pessoal, muitas funções aqui, ó, eu já vi que o vídeo já demorou bastante, mesmo eu dando uma acelerada aqui para falar um pouquinho só sobre cada um deles. Então, o intuito do vídeo é o auto-seguir, então, por aqui é que você vai adicionar aqui, ou você vem, primeira coisa, você vai procurar o nicho que você quer. Você vai vir aqui e vai procurar todas as pessoas, todo o nicho que você quer, vai extrair lá, por exemplo, aqui, 300 pessoas, vai pegar contato, 300 pessoas, vai exportar e depois vai vir aqui, no auto-seguir, vai subir aquela lista cheia de pessoas e vai começar a seguir elas e, automaticamente, as pessoas, claro, vão começar a ter seguir. Não é todas, mas muitas pessoas também vão começar a te seguir o retorno, né? E aí, você vai aumentar os seus seguidores e o bom é que isso aqui faz tudo de forma automática, você só coloca ali e a ferramenta faz para você. Beleza? Muito bem, muito bem, espero que você tenha entendido dúvidas, coloca na descrição do vídeo, tá? Lembrando também, o link da ferramenta para quem tem interesse está ali na descrição do vídeo também, tá? Então, até o próximo vídeo, grande abraço e até a próxima, tchau, tchau!